O que é o Surfer? Eu sou o Marcos Mota, shaper aqui do Rio de Janeiro, e hoje vocês vêm comigo, esse é o meu na cola. Música Isso aí galera, a gente está praticamente no verão. E enquanto você vai pegar a sua praia, eu vou shaper a sua prancha. Vamos lá. Música Bom, é isso aí, vamos começar o dia dando um gás nas encomendas, que está bombando, graças a Deus. E é isso, fazer umas quatro pranchinhas hoje. E dá um gás com calma, vai caprichar bastante em cada uma delas. Vamos lá. Música 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 Essa semana eu estou fazendo as pranchas do Quiver do Diego Santos, as pranchas menores do Quiver dele, fiquendo uma renovada no Quiver, né? Então aqui a gente tem quatro pranchinhas que a gente vai dar um jeito de chegar até o Diego na Havaí. Então é isso, essas são as quatro menores pranchas do Quiver do Diego. E é isso aí, daqui a pouco estão chegando aí, Dieguinho. Música. 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 Obrigado.